Música Meu amigo Baretta, uma ótima tarde pra você de quinta-feira. Já quero desejar a você um feliz aniversário, meu querido. Eu estive aí semana passada, lhe procurei, você tinha acabado de sair. Eu dei um abraço bem apertado ao nosso amigo doutor Walter Franco. E você tinha acabado de sair, mas não vai faltar oportunidade, tá? Feliz aniversário pra você, tudo de bom. Você, toda a sua família, essa equipe maravilhosa e vamos juntos. Uma ótima tarde também a todos os telespectadores. Inclusive, prepare o seu copo com água. Já já vamos estar realizando uma oração em seu favor. E se o senhor ou a senhora deseja incluir o seu nome na oração, aparece no seu vídeo aí agora. Aparece aí agora o número do WhatsApp. É só digitar e enviar mensagens, incluindo o seu nome e o nome do seu ente querido. Pelo 981-5341-19. É minha equipe aqui, uma equipe formidável. 981-5341-19. Acompanhe só o drama, o desespero dessa pessoa. Era um caso perdido, mas através da rosa. É o propósito que fazemos todas as sextas-feiras. Porque a rosa simboliza o nosso Deus. Ele mesmo disse ao se intitular, dizendo, eu sou a rosa de Saron. Por isso, quando as pessoas, elas recebem a rosa e nós realizamos a oração, todo aquele fluido, a inveja, a carga negativa, todo o mal que está no casamento é atraído para esta rosa. E mais ainda, depois da reunião, ela ainda leva a rosa e coloca num dos pontos altos da sua casa. E assim como o Senhor Jesus atraiu sobre si, na cruz do Calvário, toda a maldição é o que tem acontecido. Acompanhe só, eu já volto com o momento da oração. Eu não conseguia dormir à noite. Eu era muito nervosa. Tinha vício também, cigarro, bebidas. Eu tinha vontade de morrer. Eu era uma pessoa muito depressiva a ponto de querer tirar a minha própria vida. Tentei o suicídio com coquetéis de medicamentos. Eu era uma pessoa muito angustiada. Nada para mim estava bom. Foi assim que eu cheguei na reunião de sexta-feira. Hoje, se eu fizer uma imagem, inclusive, eu fiz para provar que eu não tinha mais nada, que eu estava realmente liberta. Eu era uma pessoa muito vazia, muito angustiada, muito nervosa, devido a vários problemas que eu tinha. Mas o que mais me angustiava era o problema que eu tinha ginecológico. Eu não podia ser mãe, segundo os médicos, porque no meu útero havia uma ferida. E eu fazia os tratamentos, só que muitas vezes sem êxito, porque já estava um lugar, aparecia no outro. E assim foram mais ou menos uns dois anos. E a minha vida é sentimental também, só frustrações, não dava certo com ninguém. Hoje eu tenho uma filha, sou mãe, minha filha é maravilhosa, nasceu saudável, sou casada e minha vida está transformada, eu sou feliz. Veja o que aconteceu na vida das pessoas que participaram da campanha da Rosa dos Milagres. No casamento. Tivemos a oportunidade de entrar com o propósito da Rosa. Foi quando nós restituímos o nosso casamento e, graças a Deus, hoje nós estamos muito felizes. Na família. Essa Rosa ungida, eu peguei, levei ela, puse na minha casa e Deus libertou meus filhos das drogas, das bebidas. Deus transformou a vida deles. Na saúde. Fui curada, eu não tive mais problema de tendinite, bursite, eu conseguia dormir, eu tive paz. Na vida financeira. Eu tinha uma construção que ela amarrou de um jeito que não tinha como desanar. Aí eu cheguei, me revoltei, peguei a Rosa, coloquei, sim, na construção. A construção foi de volta em volta. Está lá, hoje, diga de passagem, que é a melhor casa, a mais de um dia do que eu via. E na vida espiritual. Foi tudo transformado, né? Hoje eu não sou mais uma pessoa nervosa. Me dou super bem com a minha família, durmo super bem. Não tenho mais depressão, não tenho mais vontade de morrer. Depois que nós usamos a Rosa ungida, nossa vida transformou. Para que o mesmo aconteça em sua vida, está de volta a campanha da Rosa dos Milagres. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Assim como o Senhor Jesus tomou sobre si todas as maldições, essa rosa em sua casa irá representá-lo para levar todo o mal que estiver assolando a sua vida e de sua família. As sete da manhã, dez da manhã, ao meio-dia, três da tarde e às sete horas da noite. Na Universal, Rua Santa Catarina, 136 Siqueira Campos. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé e usamos esse veículo, esse transporte chamado a oração e nos transportamos agora a Tua presença, meu Deus, para Te pedir o socorro, pois sabemos que o socorro, o livramento, a resposta, a vitória, ela vem do Senhor. É do Senhor que vem a Tua misericórdia, então tenha misericórdia agora desta criatura que está chorando, sofrendo, padecendo. Meu Deus, manifesta o Teu poder agora no corpo desta criatura que tem vivido a poder de remédios. Meu Deus, penetra agora o Teu poder nos ossos, na carne, no sangue, na pele, nos nervos, nas juntas, nas medulas, nas entranhas deste corpo agora. e eu determino, seja curado, seja livre agora de toda doença, toda opressão, toda tristeza. Essa criatura que está pensando em se matar, em morrer, em trair. Esta criatura que está desanimada, pensando em abandonar a fé, achando que a vida dela não tem mais jeito. Livra ela, meu Deus, agora desses pensamentos de fraqueza, de medo, de vingança. Visita esse lar que tem sido marcado e escravo das brigas, dos vícios, dos conflitos. Entra, meu Senhor, nesta casa, transforma esse lar, restaura esse casamento, enxuga as lágrimas desta mãe que ora e pede e suplica a Ti em favor do Filho que está nas drogas. Venha libertá-lo, venha salvá-lo, meu Deus. Salva esta criatura que se encontra endividada, desempregada, no vermelho, na bancarrota. Esta criatura que necessita de uma porta aberta. Abra esta porta, meu Deus. Venha respondê-la. Opera o milagre que é o término desta oração. que termine também a dor, a humilhação do Teu povo. Abençoa, meu Deus, o Bareta que hoje está completando mais uma primavera, mais um ano de vida. Dê a Ele saúde, dê a Ele sabedoria, dê a Ele força para continuar lutando, meu Deus, em favor desse povo sergipano. Espírito Santo, abençoa toda a Sua equipe. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, todo o Teu povo, o Senhor Walter, o dono, responsável pela TV Atalaia. Dê força, dê saúde. Eu conversava com Ele a semana passada e Ele está, meu Deus, com 73, 74 anos, que Ele venha a ter muitos e muitos anos de vida. Guarda a Sua família, abençoa o Teu povo, consagra este copo com água, que no momento que esta criatura beber desta água, que ela seja tocada, envolvida, revestida pelo Teu poder e que o milagre seja consumado em cada vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam Amém e graças a Deus. Bebamos dessa água. Que Deus abençoe a todos e se prepare amanhã o dia inteiro, especialmente sete da noite, a grande corrente da rosa, a grande noite da libertação. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a você, meu amigo Barreta, todos os telespectadores, com licença. Amém.